Bem-vindos ao apartamento 304, essa obra que nós estamos fazendo a reforma toda da cozinha, da sala e da lavanderia. Estamos mudando um pouquinho esse ambiente e hoje eu trouxe vocês para fazer uma visita junto comigo. Olá, eu sou a Calícia Boz e seja bem-vindo ao canal da Boz e Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu trouxe vocês para mais uma visita à obra, só que dessa vez no apartamento 304. Essa obra aqui, ela é somente da sala, cozinha e lavanderia e a gente não está mexendo na parte íntima, nos quartos, nem nada. Ela é realmente para fazer essa grande transformação que vocês já estão vendo aqui atrás. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para você. Vamos começar conhecendo essa casa pela porta de entrada que dá acesso à sala, que é essa daqui. Importante dizer, pessoal, esse é um apartamento antigo, então várias coisas aqui têm uma referência dos anos 80, 70, por aí. Por exemplo, essa porta que não tem nenhum batente, ela na verdade tem a bandeira até em cima e ainda tem esse pedacinho de vidro com um desenho diferente lá para fora. Então assim, não dá para ver na parte interna, o vidro ali não é translúcido, mas existe essa vidraça aqui do lado da porta. E aqui então é a porta de entrada do apartamento e logo de frente a essa porta, aqui desse lado, nós vamos ter a sala de TV. Então aqui vai ficar o móvel da TV, o rack e aqui vai ficar o sofá e ali uma poltrona. E já no início dessa obra nós tivemos uma surpresa que foi o seguinte, nós descobrimos que daqui até o final, isso aqui tudo é um pilar, um gigantesco pilar que nos atrapalhou na hora de passar as nossas elétricas. Então a gente tinha algumas caixinhas de elétrica para colocar por conta da televisão e não pudemos justamente porque é um pilar e a gente não recorta pilar, ok? Então a gente realocou os pontos aqui nessa área onde a gente não tinha pilar e no final deu tudo certo. Atrás do sofá, né, aqui onde vocês viram vai ser o sofá, atrás do sofá a gente vai ter um aparador de sofá, logo atrás dele, que é um móvel bem bonito, que faz essa composição com o sofá e essa transferência para a sala de jantar, que vai ser aqui. Então aqui, onde vocês estão vendo inclusive na parede os projetos colocados, nós temos a sala de jantar, onde vai ter uma mesa redonda, maravilhosa, com pendente aqui e quadros nessa parede. Isso aqui tudo vai ser unido por um grande ripado, que começa na parede, vem no teto todinho e desce novamente aqui na sala de estar, fazendo esse arco e unindo as decorações desses dois ambientes. Até então, essa mudança da sala, sala de jantar, foi mais decorativa. A grande mudança estrutural que nós tivemos nesse apartamento foi a parte da cozinha, que originalmente era toda fechada, isso aqui era uma parede 100% fechada, mas que era de desejo dos nossos clientes ter essa integração aqui com a cozinha. Então nós abrimos bastante essa parede e integramos esse espaço aqui com as duas salas, transformando nessa área mais social da casa. E agora eu vou mostrar para vocês como que ela vai ficar. Começando desse primeiro cantinho aqui, ao lado dessa parede que nós deixamos, que é o local que vai ficar a geladeira deles. Então aqui começamos com a geladeira, logo alinhado à base de alvenaria, nós temos a bancada com a pia, que vai ficar aqui. Ela faz esse L e logo na frente dessa janela vamos ter o fogão de indução. E com relação a essa janela, nós vamos fazer uma coisa muito importante. É o seguinte, esse apartamento é alugado. Meus clientes pretendem ficar aqui muitos anos, porque eles gostam muito desse lugar. Porém, no dia de devolver o apartamento, eles têm que devolvê-lo da forma original, ou seja, do jeito que ele estava antes de toda essa mudança. Então para isso nós tomamos algumas precauções. Por exemplo, nós não vamos retirar essa janela daqui, porém ela não vai mais existir na cozinha. Para isso nós vamos passar uma placa de gesso na frente e atrás dela. Então a gente vai isolar essa janela dentro da parede. Ela não vai ficar mais visível dentro da cozinha. A gente não vai mais conseguir ter essa visão, porque não fazia o menor sentido ter essa janela aqui. Até porque ela ia engordurar, justamente porque aqui é o local do fogão. Então a gente preferiu passar essa plaquinha de gesso aqui, onde a gente vai isolar essa janela. Mas ela vai continuar existindo aqui dentro. Para o dia que for devolver, é só retirar a placa de gesso e ela vai estar lá dentro em perfeito estado. Então aqui, como eu expliquei para vocês, é o local do fogão. Bom, daí a gente já tinha anteriormente uma porta aqui que levava para a área de serviço. Mas a gente resolveu abrir para ter uma certa integração da área de serviço com a cozinha. Até porque eles usam muito uma porta de serviço que existe ali, que eu já vou mostrar para vocês. Então a gente tirou a porta e abriu mais esse espaço. Também, originalmente nessa cozinha, nós já tínhamos um grande armário aqui e escondia toda essa tubulação, o armário de shaft. Nós, mais uma vez, tiramos o armário, crescemos o armário para frente. Então a gente já fez até a base de alvenaria. Eu não sei se vocês conseguem ver por conta dos materiais. Mas já existe até a base de alvenaria, onde a gente vai crescer esse armário um pouquinho, vai continuar escondendo o shaft. Porém, a gente vai ter um armário em L. Ele vai dar a volta nessa parede toda aqui. E também temos a porta original da cozinha. Antes da gente abrir essa parede aqui completamente, essa daqui era a entrada da cozinha, a porta original. E assim como a janela, nós também vamos somente tampar a porta de um lado e inutilizar essa passagem. Mas ela servirá como fundo do nosso armário. Aqui vai ser justamente a nossa torre quente. Então, todo esse armário vai vir do piso a teto, bem grande. Inclusive, essa parte vai ter um nicho bem bonito amadeirado aqui. E ele vai virar para dentro da lavanderia, fazendo L também nessa parte. Então, imaginem essa esquina toda com o armário em L, lindíssimo. E o nicho fazendo L também. Vai ficar a coisa mais linda. Bom, então mudando agora para essa parte de trás, onde é a nossa lavanderia hoje. Eu queria dizer para vocês que aqui antes existia uma parede alinhada com esse pedaço de parede aqui também. Onde formava aqui o quarto de serviço. Então, todo esse cômodo daqui para lá era um quarto de serviço que eles não usavam. E ali a gente tem um banheiro de serviço também que não está sendo reformado. Nós o que fizemos? Retiramos essa parede para integrar todo esse espaço. E aí, aqui nós vamos ter uma bancada multifuncional para a lavanderia. Ela vai chegar até aqui assim na janela, onde vai ter bastante armário aqui embaixo. E eles podem estender roupa aqui em cima também. Andando um pouquinho mais para lá, a gente tem a continuação desse armário aqui. Porém, em dado momento, ele vai parar e virar um banco, canto alemão, com armário embaixo do banco. Alícia, para que esse canto alemão na lavanderia? Vou te explicar agora. Essa daqui é a porta de serviço desse apartamento. E os nossos clientes comentaram que eles usam no dia a dia muito mais essa porta de serviço do que a porta da sala. Então, eles nos pediram uma coisa muito especial. Eles queriam um local que eles pudessem chegar, sentar e tirar o sapato e guardar para poder entrar dentro de casa. Então, a função desse banco logo ao lado da porta de entrada é justamente essa. Fazer com que os clientes possam sentar e aí tiram o sapato, guardam aqui mesmo e podem entrar para dentro de casa. Então, por isso que nós temos esse cantinho super especial e isso que é personalização de projeto. Continuando com a lavanderia, eu já mostrei bancada, armário, banco, mas cadê os eletrodomésticos da lavanderia de fato, não é verdade? Pois eles ficaram aqui. Já era antigamente aqui mesmo que ficava o tanque, a máquina de lavar, nós mantivemos no lugar porque não queríamos fazer grandes modificações hidráulicas no apartamento. Isso, inclusive, foi um pedido dos donos do apartamento aqui para não mexer tanto na hidráulica, mudar demais os pontos, porque eles já sabiam por onde se passavam todas as tubulações e isso facilita na hora da manutenção do prédio. Então, a gente manteve esse conjunto hidráulico aqui sendo tanque e máquina de lavar. Então, vamos ter uma grande bancada onde a máquina de lavar vai ficar aqui e o tanque vai ficar aqui. Lembrando que a gente não vai ver mais essa janela, vai passar um drywall aqui na frente e ela vai ficar isolada ali para dentro. Então, a gente terá bastante espaço, inclusive, aéreo para poder ter armário aqui em cima também. Todo o piso do apartamento, dessa área que nós estamos reformando, está sendo trocado por um porcelanato e nivelando toda essa área, que antes existiam alguns desníveis para essas áreas molhadas. Então, a gente está nivelando e vai ser o mesmo piso em tudo, sem soleira, sem nenhum tipo de divisória, em canto nenhum. É o mesmo piso entrando em todos os ambientes. E tem um detalhe muito legal que vai acontecer nesse projeto também. Nós não vamos ter forro de gesso aqui. Na hora da gente orçar o projeto, fazer um estudo de viabilidade financeira, que é um pré-orçamento da obra, nós identificamos que o forro estava ficando bem caro e eles não queriam ter esse gasto todo apenas para fazer forro e iluminação. Então, nós repensamos o projeto para fazer um projeto de iluminação bacana, mas que fosse todo com luminárias de sobrepor, aproveitando a laje existente. Então, vocês vão conseguir acompanhar mais para frente esse projeto que não tem forro de gesso, que é algo muito diferente, que a gente não costuma fazer. Geralmente, sempre tem ali um forro e um outro, mas esse não vai ter e a gente vai conseguir melhorar essa iluminação ainda assim. Percebe que com um projeto personalizado, a gente é capaz de proporcionar para o cliente soluções únicas e que só funcionam para a casa dele? O exemplo daqui é a janela e a porta que a gente vai manter no lugar, são as instalações hidráulicas que a gente não podia mexer muito. Então, tudo isso faz parte dessa personalização do projeto de arquitetura. Inclusive, se você quiser ter o seu próprio projeto personalizado para as suas necessidades específicas, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer fazer parte disso. E me conta aqui o que você está achando dessa obra. Não se preocupa que vai ter diário de obra do Fernando também, só que eu vim aqui antes já para mostrar para vocês alguns spoilers. Já deixa aqui o que você está achando e se você gosta desse tipo de vídeo. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.